Música Meu nome é Ruth Cássia, sou vendedora e hoje vim aqui, né, ganhei o concurso lá do Marcão, Povo na TV, 300 reais na loja Conceitos e tô aqui escolhendo as roupas, ó, bacana, tudo bom, perfeito E dizer que vale a pena vocês participarem, eu participei, eu fui sem fé, eu acreditei e mandei a foto e tô aqui sorteada hoje Tô muito feliz, né, com o meu prêmio de 300 reais aqui na loja e pra ficar bonita, pelo menos umas horinhas Vai dar de comprar muita coisa, muita, muita coisa aqui, é bacana Música Olá, estamos aqui na Maria Bonita E aqui vim escolher o meu 150 reais do prêmio aqui, da Maria Bonita Muita coisa legal aqui, comprei muita coisa, esmalte, linha de shampoo, condicionador, tinta, bacana, muito bacana aqui Foi muita coisa, legal, 150, deu pra fazer a festa Música 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 Totalmente, eu espero sair daqui totalmente transformada, não só visualmente, mas por dentro, né Toda mulher é vaidosa, e espero muito, espero sair daqui totalmente transformada Certamente com profissionais de alta qualidade aqui de Palmas, né Música 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 Meu nome é Nubia Matos, sou cabeleireira aqui no estúdio Jeanne Taivani Música A transformação da Ruth, fizemos um corte, fizemos um corte, o cabelo dela estava bem comprido, fizemos um corte com um botox Música E o Alex está fazendo aquela finalização que vocês vão acompanhar agora Música 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 E aí, Ruth, o que achou dessa transformação? Ah, eu tô apaixonada, né? Olha como eu tô bonita, sentindo uma diva, a transformada da semana. A maquiagem. Linda, perfeita. Tudo muito bonito. Superou totalmente minhas expectativas. E aqui, com ótimos profissionais, né? Não podia ser menos. Aconselho todos. Meninas, vem. Ó, vocês querem ficar lindas, divas, venham para cá. Venham para o estúdio Jean Taivini. Tchau, tchau.